Esse vídeo incentive você a se aventurar pela literatura da Clarice, que é uma literatura maravilhosa, enriquecedora e que com certeza você vai gostar. Então, vem comigo! Quando a gente fala em Clarice Lispector, a gente fala de uma literatura muito específica, uma literatura que é extremamente profunda, que causa um questionamento, uma reflexão no leitor. Então, a gente está falando de uma literatura intimista, de uma literatura que vai questionar o ser humano, os sentimentos do ser humano e vai fazer a gente sair daquele lugarzinho comum que a gente está acostumado e colocar um pouquinho a nossa mão na consciência e refletir mesmo. Então, é extremamente enriquecedor e é por isso que eu gosto tanto da Clarice. Então, independente de você ser um vestibulando, eu recomendo demais a leitura desse conto. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês das principais características que a gente pode apontar em relação às obras da Clarice nesse conto e contar um pouquinho sobre ele, discutir, fazer alguns questionamentos aqui. Essa história vai falar pra gente sobre a Ana. A Ana é uma dona de casa, mãe e esposa. Aparentemente, a Ana tem uma vida extremamente tranquila, uma vida boa, uma vida que dentro do padrão que a gente conhece aqui da sociedade, é uma vida confortável. Então, ela tem seus filhos, tem um casamento que parece ser bom, um apartamento que ela comprou recentemente, que eles ainda estão pagando. Não é uma vida de fartura, mas é uma vida tranquila. Isso, já começa aí um pequeno apontamento que eu gostaria de fazer. Normalmente, nos contos da Clarice, a gente não vai ter personagens extremamente grandiosos, com uma trama extremamente complexa, né? Não. Normalmente, toda essa reflexão e esse questionamento extremamente profundo que a leitura vai proporcionar pro leitor, ele parte de situações aparentemente triviais. Isso já é uma característica. Então, a Ana, aparentemente, no começo do conto, não é uma personagem que vai fazer, assim, grandes coisas, ou enfim. Então, já começamos daí. Sendo assim, a gente tem, então, a nossa personagem, a nossa querida Ana, dentro de um bondinho, carregando as compras que ela tinha feito para o jantar que ia acontecer entre a família dela no período da noite. E a Ana, nesse momento, ela se encontra naquilo que o narrador chama de um momento perigoso do dia. Isso já é importante, já é um indicativo do que essa obra vai falar pra gente. O que seria esse momento perigoso na vida da Ana? Que perigoso. Então, vamos dar uma pensada sobre isso? Quem é a Ana até então? A Ana é uma mulher, né, que tá sempre ali ligada às suas ações diárias, exercendo esse papel de mãe, de dona de casa. Essa casa que ela cuida com tanto zelo, e que é muito interessante a forma como o narrador fala pra gente dessa casa, né? Parece que ele dá um pouco de características à casa que não são típicas de um ser inanimado. Então, ele diz pra gente que a casa, ela faz a função de se manter suja, para que a Ana consiga exercer a sua função de mantê-la limpa. Então, é bem interessante essas pequenas descrições que tem em relação à casa, em relação à árvore que a Ana plantou, que em alguns momentos o narrador vai dizer pra gente que estaria zombando dela. Então, parece que esses seres inanimados, eles têm algumas características aí que não são muito comuns. Mas, enfim, a gente vai ter então a Ana já tendo realizado todas as suas funções. Deixou essa casa limpa, né, que estava suja, as crianças já estão na escola, o marido tá trabalhando, ela já realizou as compras pro jantar. E agora? Quem é a Ana? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Quem realmente é a Ana? Porque até então a gente deu aqui uma... A gente colocou ela dentro de um padrão, né? A mulher é dona de casa. Mas será que a Ana é só isso? E por que será que esse momento é perigoso? Esse momento que ela já fez tudo o que ela deveria fazer dentro da sua roupagem de dona de casa? Porque é aí que a Ana pode ser aquilo que talvez ela realmente seja. Ou, enfim, ser qualquer coisa. Então, esse é o momento perigoso. É o momento que ela já não tem mais ações pra preencher, pra ocupar, né, a cabeça dela. E que faz com que ela comece a refletir coisas e ter pensamentos que não são tão agradáveis. Dessa forma, a gente vai conseguir apontar uma outra característica que é fundamental nas obras da Clarice. que é a questão do momento epifânico. Que logo no começo da narrativa, a gente vai tomar contato com esse momento. Então, ela tá lá nesse bondinho, carregando suas compras, quando ela repara num cego mascando chiclete. Aí, um aluno me perguntou, né? Mas, Laura, que eu não entendi. Como assim? O que que tem um cego mascando chiclete? É aí que tá. O momento epifânico, eu até coloquei aqui pra falar pra vocês. É uma percepção súbita de algo da realidade, a partir de algo banal. Então, é a partir desse olhar que ela direciona para o cego mascando chiclete, que ela vai entrar num momento de reflexão e questionamento profundo. Vamos dar uma pensada nesse cego mascando chiclete? Então, o cego, ele está na escuridão, fazendo um movimento mecânico, né? Sem refletir aquilo. E ela enxerga no cego um próprio reflexo. É o reflexo da existência da Ana. Então, será que a Ana, ela também não é cega? E tá ali repetindo e repetindo todos os dias os seus afazeres domésticos, a sua função de mãe. Tudo muito automatizado, sem reflexão, sem colocar os desejos, as vontades, as prioridades da Ana, a Ana mulher. Será que ela também não é cega? Ela tá ali, no automático, é como se tivesse apertado um botãozinho e ela estivesse indo, estivesse indo, sem refletir. Igual o cego tá ali na escuridão, mascando seu chiclete, a Ana também tá ali, naquela escuridão, praticando ações sem uma reflexão profunda. Simplesmente porque é o que cabe dentro do papel que ela ocupa naquele momento. Então, dando continuidade, a partir desse momento epifânico, que é quando dá o, né, aquele estalo de, opa, rei. E ela fica tão assim, isso é tão forte nela, que ela chega a dar um grito. Ela dá um grito e o motorista freia com tudo, bruscamente o bonde, de modo que a sacolinha que ela tava carregando, que era uma sacolinha de tricô, que ela mesma tinha feito, e estavam os ovos, ela, né, com a freada aqui do bonde, esses ovos acabam se quebrando, né, e escorrendo ali entre os buraquinhos da bolsinha de crochê. E aí todo mundo olha pra ela, e ela fica assim, né, naquela coisa meio eufórica, e todo mundo reparando, e ela fica sem graça, ela fica envergonhada, né, que a gente fica envergonhado quando a gente faz alguma coisa que chama a atenção das pessoas, e enfim. Mas aí, dali a pouco, todo mundo volta ao normal, e ela fica ali com aqueles ovos, né, que tão escorrendo, enfim, joga fora, fica só com aquela sujeira, e até, assim, tudo na Clarice, nos textos da Clarice, eles não tão ali por acaso. Então a gente tem um ovo, né, ovos, na verdade, não só um. Mas o ovo, ele também tem uma simbologia de representar a fragilidade da vida, né, então isso também não tá ali por acaso. Em algumas análises mais profundas, dizem que esse ovo representa também essa fragilidade da vida da Ana, né, que de repente foi quebrada, foi quebrada porque ela se deu conta de que ela está numa escuridão. E a partir daí, ela fica completamente perdida, né, assim, não sabe nem onde ela tá direito, passa o ponto dela, e ela acaba descendo num lugar que ela nem sabe onde ela tá, sabe, de meu Deus, o que eu estou fazendo, e ela desce, e ela acaba indo até o Jardim Botânico, né, porque essa história tá se passando no Rio de Janeiro. e aí ela entra no Jardim e senta ali e começa a reparar, é como se todo um novo mundo se abrisse para os olhos da Ana. Então ela começa a ter todos os sentidos muito aguçados, então ela vê as cores com muita intensidade, os aromas, então ela vai reparar na formiga, ela vai reparar na árvore, e aquilo tudo, ao mesmo tempo que dá uma sensação de nossa, que mundo é esse, o que é isso, nossa, o que eu tô fazendo, ao mesmo tempo dá um medo, né, dá uma... mas peraí, a minha vida, e agora, e o que eu tô fazendo? Então é uma coisa que ao mesmo tempo que é boa, é ruim também, porque ela fica perdida ali, e ela acaba, né, passando um tempo nesse Jardim, até que ela se dá conta de que já tá tarde, já tá escurecendo, as crianças vão chegar, o marido vai chegar, tem o jantar em família, e ela precisa estar em casa, então ela fica desesperada, fica presa, porque fecham os portões, né, do Jardim, e ela fecha desesperada, né, abre, grita, então essa coisa do desespero mesmo, que até a gente, enquanto leitor, fica desesperado, e aí o guardinha lá, vai falar, não, Dens, dá conta que não tinha reparado que ela tava ali dentro, abre, e ela fica desesperada pra voltar pra casa, e aí quando ela volta pra casa, ela ainda não saiu, né, de todos esses questionamentos que esse fim de tarde causou, então quando ela chega em casa, ela encontra o filho dela, e ela dá um abraço, muito apertado na criança, né, ela tá dentro dessa euforia ainda, desse medo, dessa coisa, e ela diz, é, uma coisa muito interessante pro filho, que eu vou ler aqui pra vocês, então ela diz assim, senti as costelas delicadas da criança entre os braços, ouviu seu choro assustado, mamãe, chamou o menino, afastou, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se, não deixe mamãe te esquecer, disse, e a criança mal sentiu o braço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou a mais segura, era o pior olhar que jamais recebeu, então a gente tem a sensação de que por um momento, talvez ela tenha considerado, cogitado, abandonar tudo, inclusive as crianças, o marido, porque ela diz, não deixe que a mamãe te esqueça, então é, isso foi muito forte pra ela, por isso que eu falei, esse momento epifânico, ele traz uma reflexão extremamente profunda e forte, né, e que incomoda mesmo a nossa personagem, além disso, ela fala pra criança o seguinte, a vida é horrível, disse Libaix, faminta, então é como se ela tivesse tido essa consciência, né, de que as coisas, aparentemente estão no seu lugar, mas na verdade não estão muito lá no seu lugar, então é bem pesado, eu achei essa parte do filho, ela diz assim também um pouco antes, e por um instante, a vida sadia que levara, até agora, pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver, olha que coisa interessante, gente, por um instante, a vida sadia que levara, até agora, pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver, e aí é a parte que eu falo pra vocês, né, questionem-se, sobre os lugares que vocês ocupam também, né, será que a gente não é um pouco Ana, né, será que a gente também não tá um pouco no automático, será que essa aparente normalidade que a nossa vida tem, na verdade seja uma farsa? Fica aí, né, fica aí essa pulguinha atrás da orelha pra vocês, mas bom, dando continuidade então, acontece o jantar, tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes, porém a Ana fica ali meio que sabe, quando a pessoa não tá bem no lugar, tá meio viajando, um pouco aérea, mas tudo acontece bem e tal, as pessoas vão embora, as crianças vão dormir, e aí ela tá ali na sala, ainda nesse momento, nesse questionamento, nessa insegurança, nesse medo, nessa dúvida, e ela escuta um estouro, né, que é o estouro do fogão, que lá no comecinho da história, a gente tem essa referência, falando que o fogão tava meio esquisito, tava funcionando muito bem, e aí ela fica assustadíssima, vai na cozinha, e aí o marido dela tá lá tranquilamente, fazendo alguma coisa no fogão, e fala, nossa, calma, foi só o estouro do fogão, e aí aquilo, né, dá um susto em ambos, e aí em determinado momento, ele fala, não, vem, estende a mão pra ela, isso já era o finalzinho do conto, e fala, vamos dormir, então, esse final é muito interessante, eu vou ler também pra vocês, porque ele abre pra determinados questionamentos, num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo, sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver, acabara-se a vertigem de bondade, e se atravessava o amor, e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante, sem nenhum mundo no coração, antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia, e aí eu pergunto pra vocês, será que a Ana conseguiu apagar, conseguiu apagar tudo o que aconteceu nesse dia, e voltar, aí seu marido trouxe ela de volta, então, pra essa normalidade, pra essa tranquilidade, pra essa segurança, afastou então do perigo de viver, ou será que a Ana vai continuar com esse questionamento, ao longo aí da sua existência, cada um vai ter uma interpretação, né, a gente não, o conto acaba aí, mas olha só, gente, que coisa louca que é esse conto, então assim, se você, é, não for apresentar a Unicamp, gente, eu recomendo, leia esse conto, leia Clarice, de modo geral, tal, Laços de Família, tem ótimos contos, Felicidade Clandestina, tem ótimos contos, assim como, enfim, a Clarice é fantástica, é fantástica, porque ela faz a gente pensar, né, eu li esse conto e falei, meu Deus, quem é a Laura, né, e, enfim, são diversos pontos aqui, mas, tem muitos outros também, se você tiver algum comentário, escreve aqui embaixo, conta pra mim, uma outra perspectiva, um outro apontamento, que você achou interessante, mas, algumas das características que eu falei, e essa compreensão, né, saem um pouco daquele senso comum, teve gente que leu o livro e falou assim, ah, ela se apaixonou pelo cego, ah, que mulher louca, o que tem a ver isso, mas, assim, quando você olha com esse cuidado, olha só do que a Clarice tá falando, né, olha só essa literatura intimista, indo lá no fundo, no fundo, no fundo, dos nossos sentimentos, tirando a gente do lugar comum, questionando a existência, né, então é como eu falei, é, questionamento sobre a questão humana, é uma característica, então, literatura intimista, fatos do mundo externo, que vão influenciar a mente da protagonista, narrativa epifânica, enfim, gente, é, não sei, quando eu falo de Clarice, eu fico assim, meio abestada, como se diz, bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, aí a galera que vai prestar, é, Unicamp, e se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, isso é importante pra me ajudar, pra continuar com esse trabalho, então, por favor, se inscrevam, divulguem para os amigos, é, e é isso, gente, até semana que vem, e um beijo, tchau, 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 tchau.